Olha só que legal esse celular Kuk da LG. Ele vem com um display touchscreen de 3 polegadas, uma câmera de 3 megapixels com zoom de 4x, que você pode ou tirar fotos ou gravar vídeos. Ele vem com acelerômetro, MP3 player, rádio FM, viva voz, visualizador de arquivos de texto, planilha, apresentações e PDF. Ainda conta com um sensor de movimento, que é um sistema inovador que ajusta automaticamente a imagem à posição do celular. Ou seja, você não precisa mais girar o aparelho na hora de ver as fotos, vídeos e games. Vem com conectividade Bluetooth, tem acesso à internet, memória interna de 50 megabytes, entrada para cartão SD de até 8 gigabytes. E tem galeria para guardar e editar imagens. Esse celular acompanha o cartão microSD, o adaptador do cartão, uma película protetora, carregador de bateria, cabo USB, fone de ouvido, manual de instruções, e aqui está a caixa, onde vem o celular Kuk da LG.